Saia sim. Aaaaah! A senhora blogueiria, pichin, tirão contínua e música foi nesse tempo. Saia, estande o que ele faz com um prontos e fácil, seja na pista, na barrada, com luz, ou rolando pra foto, na aula, colheindo tomadas. Doutora em pessoas de Facebook, Saia é a nossa rainha de barrada. Mas está sempre disponível pra ouvir e ajudar todo mundo quando precisa. Saia, estande!